Olá, a impressionante marca de 1 bilhão de visualizações de um vídeo brasileiro acaba de ser alcançada no YouTube. Não foi de Marília Mendonça, de Anitta, de Luan Santana ou de Ivete Sangalo, foi de um funk, Bumbum Tantan, do MC Fiote. É o primeiro do nosso país a atringir a incrível marca de 1 bilhão de visualizações. O feito foi registrado no mês de setembro. Mesmo com essa marca, o número ainda não é suficiente para colocar o Brasil na lista dos 100 clipes mais vistos do mundo. Impressionante. Na centésima posição desse ranking, encontra-se Nick Jenner com 1 bilhão e 120 mil visualizações. Dentro dos vídeos brasileiros mais vistos, encabeçados por Bumbum Tantan, o monopólio é do funk e do sertanejo. A segunda posição, por exemplo, pertence a Michel Teló com o hit Ice, eu te pego, desde 2011 e conta com 830 milhões de visualizações. O terceiro é MC Kevinho com Olha a Explosão. As irmãs Simone e Simara estão na quarta posição. Anitta na quinta com a Luca. E muita gente boa, Mayara e Maraíza. Meu medo bobo, muita coisa boa. Está quase alcançando 1 bilhão de views, mas a gente tem que parabenizar a galera do funk. Poxa, a música está estourada em vários países, mesmo já tendo sido lançada no Brasil desde 2017. O que significa que conquistou um número impressionante. Foram um ano e meio depois da música ter sido lançada no Brasil, alcançou um mundo e muito dinheiro na mão dos funkeiros. O sucesso, a gente só fica torcendo para que seja cada vez mais, para que cada vez a música brasileira, em português, que é mais complicado ainda, ganhe o mundo e ganhe cada vez melhor dimensão. Parabéns para o funk, que tem cada vez crescido, melhorado, ganhado mais espaço na música brasileira. E parabéns à música brasileira. Independente de ser funk ou não, é a nossa música atingindo 1 bilhão de visualizações. Parabéns para o MC Fioti, parabéns para o Bumbum Tantã, parabéns para o Godzilla, parabéns para todo mundo. Cláudio Social, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.